Valeu, Rodrigo, eu só quero falar, né? Você me enganou. Sim. Quantas pessoas eu já enganei aqui? Eu sou especialista em fazer isso. Não, Rodrigo, você não tem ideia. Eu não enxergo muito bem não, viu, gente? Eu perdi meu óculos porque me ligaram do R7, que era pra vir fazer uma entrevista. E eu fiquei tão apavorada. Eu vou contar pra você o que está acontecendo. Os seus filhos escreveram pro nosso programa, pedindo para homenagear a senhora. Tudo isso que aconteceu aqui, e tem muito mais que a senhora nem imagina. Mais ainda. Tem mais. Eles, eles quiseram fazer isso pra homenagear a senhora. Porque hoje é o dia de homenagear você. Dona Elisete, a senhora falou que quando a senhora assistiu ao filme Dois Filhos de Francisco, que a senhora viu o sofrimento que Zezé e Luciano e aquela família toda passou, que a senhora ficou mais forte, não foi? Fiquei mais forte, Rodrigo. Eu chorei muito. É porque assim, eu sou o mesmo chorona. Eu, assim, eu sou emotiva, Rodrigo. E eu chorei muito porque... As histórias são parecidas, não são? São muito parecidas. O que a dona Helena passou é muito o que a senhora passou. E na mesma cidade. E isso fez com que a senhora se tornasse muito fã do Zezé e do Luciano. Nossa, tanto é que, assim, o Kaique já canta meio agudo, né? Eu até falo assim pra ele, né? Assim, eu nunca pude ir num show, assim, de pertinho. Do Zezé e do Luciano? Do Zezé e do Luciano. E a senhora tem vontade? Nossa, é meu sonho. E aí eu já estive no show deles, assim, de longe, né? Mais longe. Mas nunca conseguiu dar um abraço? O que é isso, Rodrigo? É? Nossa. Vocês também, meninos... Nunca! Vocês também nunca viram o Zezé e o Luciano, né? Não, de perto, não. Você nunca viu o Zezé? Nunca? Nunca, né? Não. Nunca viu, né? Não, nunca vi. Você tem esse sonho de conhecer o Zezé? Tenho esse sonho. Impressionante, né? Nós dois é parecido, né? Né? Você também, né? Você tem esse sonho? Demais, agora. É um sonho de vocês um dia cantar com o Zezé e o Luciano? Um dia cantar com o Zezé e o Luciano. Dona Elisete, o seu sonho é ver esses meninos cantarem com o Zezé e com o Luciano, certo? É meu sonho, Rodrigo. É o sonho da sua vida. É o meu sonho da minha vida. E olha... Então... Aliás, dois sonhos, Rodrigo. Eu sempre sonhei de ver os meus filhos cantando com o Zezé de Camargo e o Luciano e de eu estar no seu programa. Eu olho pra você e, sabe, pra mim eu acho que eu ainda tô sonhando. Não tá não, aqui, olha que isso aí. Vem aí, escreve um pouquinho aí. Eu tô tendo uma ideia. Deixa eu falar só uma coisa, peraí. O Zezé de Camargo e o Luciano estão, nesse momento, numa cidade que fica no interior de Minas. E existe uma equipe da Record lá, não tem? A equipe tá lá. E a gente tá tentando montar um link pra gente colocar uma câmera lá, pra gente poder conversar com o Zezé e com o Luciano de lá, de onde eles estão, fazendo o show agora. Vamos tentar fazer isso? Será que a gente consegue? Coloca lá pra mim. Alô, pessoal de Record Minas. Vamos tentar colocar o link pra gente falar com o Zezé e o Luciano. Será que a gente consegue falar com eles? Vamos tentar colocar o link aqui, por favor? Gente, atenção. Record Minas, vocês estão me ouvindo aí? Zezé de Camargo e o Luciano estão aí? Oi, Rodrigo. Oi? Tudo bem? Estamos aqui, rapaz. Olha eles aí. Estamos aqui em Carneirinho, já estamos prontos. Aqui em Carneirinho, Minas Gerais. Como é que é? Aonde você tá? Aqui em Carneiros. A gente fala Carneirinho aqui em Minas Gerais. Carneirinho? É. Carneirinho? Isso. Minas Gerais. Como assim? A nossa cidade aí. Como assim eles foram lá? Mas tem show deles lá, ué. Ah, vocês vão fazer show aí em Carneirinho hoje? Daqui a pouco vamos fazer um show aqui em Carneirinho. Gente, mas é muita coincidência. Carneirinho é a cidade onde eles moraram. Não é possível. É Carneirinho, não é? Carneirinho. Pergunta o que eles estão fazendo lá. E... O que vocês estão fazendo aí? Deu problema. Pija, a gente tá dando problema. Eles estão lá na sua cidade lá. Oi, meu Deus. Não tá nem... Senhor. Mas o sinal lá tá ruim, hein, gente? O que que tá havendo aí? Vamos tentar recuperar de novo? Vamos recuperar? Vamos lá? Puts, a maior hora que a gente consegue... O sonho dela é ver o Zezé e o Luciano. Acontece isso, produção? Oi, Rodrigo. Voltou, voltou. Voltou. Oi, Zezé. Tudo bem? Tudo jóia, meninos. Que bom vocês falarem. Olha, essa... Olha, eu quero apresentar pra vocês esses meninos aqui. O João Paulo, o Kaique e essa mãe que é uma mistura de seu Francisco com a dona Helena. Viu? A história dela é linda. Ela é muito fã de vocês. Vocês queriam mandar uma mensagem pra ela, Zezé? Primeiramente, agradecer de estar mais uma vez no seu programa. Obrigado. Mandar um beijo aí pros meninos e desejar pra eles muito sucesso. Que Deus abençoe a carreira deles. E essa mãe maravilhosa que você disse aí, que representa os pais, na verdade, né? Você foi pai e mãe dos meninos. Parabéns. Que Deus abençoe muito você. Parabéns pela sua luta. E eu digo sempre, tudo que a gente coloca na cabeça, tudo que a gente busca e coloca Deus na frente, a gente chega lá, né? No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, vai cantar em carneirinho. Ó, vamos fazer o seguinte. A sua mão em meus cabelos, olho em meus olhos, começou a falar. Ô, Rodrigo. Oi. Vamos fazer o seguinte, ó. Hã? Dona Elisete, a produção tá falando aqui que vocês estão morando em Goiânia. Vamos marcar um dia pra cantar junto com os meninos aí, Goiânia. Mas agora, cara, fica aí pro palco. Eles acabaram de convidar os seus filhos pra cantar com eles. Teu sonho vai se realizar. Que coisa linda. Você quer mandar um beijo? Quer falar alguma coisa pra eles? Fala alguma coisa pro Zezé e pro Luciano. Você viu tantas vezes o filme deles? Tantas vezes. Fala com eles. Vi mesmo, chorei muito. E todas as vezes que eu assisto. Ih, ai, ai, ai. Ah, meu Deus do céu. Eu próprio. Gente, mas nós precisamos ver esse negócio, hein? As coisas da Record aqui estão, 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 não tá funcionando. Olha isso aí. Pô, não é possível. Mas manda, vamos pedir pra ela mandar mensagem mesmo assim? Não, não consegue de novo lá, gente? Pelo amor de Deus Era o momento mais importante Da vida dela Falar com o Zezé, com o Luciano E vocês me falam E aí Não funciona Estão ouvindo? Pelo menos estão ouvindo? Tudo bem Rodrigo, vamos fazer o seguinte Você faz o dança gatinho Vestido de Zezé Bom Tudo bom, tá resolvido Mas ó Eles estão ouvindo pelo menos a gente Então ó, vamos fazer o seguinte Manda uma mensagem pro Zezé e Luciano Eles estão ouvindo você Agradecendo e falando desse sonho Do que eles significam pra você E pros seus dois meninos E depois quem sabe um dia Vocês não possam dividir o mesmo palco Zezé e Luciano e os filhos de vocês Por favor Zezé e Luciano Eu estou muito emocionada Aqui no programa do Rodrigo Faro Quero dizer a vocês Que desde quando eu assisti o filme Vi toda a história de vocês Eu pude assim Criar mais força Mais resistência Pra poder encorajar os meus filhos Pra poder fazer com que eles seguissem vocês Demorou, cara, bem Demorou, cara, bem Ela não via Porque é o Zezé e o Luciano O tempo inteiro Ouvindo essa história Olha aqui Olha aqui Olha quem tá aqui Olha lá Olha lá Que coisa linda Que coisa linda Zezé e Luciano Eles que tem uma história Eles que tem uma história parecida Com a dona Helena Com o seu Francisco Uma história De sofrimento De luta De batalha Assim como essa mãe Vocês vão matar ela de chorar Mas olha Eu falei que hoje Ia ser o dia mais feliz Da vida Dessa mãe E ela disse pra vocês E você tinha dito uma coisa pra eles Um dia eu vou ver Vocês cantarem Com o Zezé E o Luciano Elisete Mãe Esse dia chegou Obrigada Deus Obrigada Rodrigo Só tenho que agradecer a Deus Agradecer a você A sua produção Rodrigo Realizar esse sonho Você não tem que me agradecer Eu não tenho Sim Rodrigo Só tenho uma coisa Pra pedir pra senhora Oi Não tem um piripaque agora Aqui no palco Não Porque a senhora Precisa ver o que vai acontecer agora Isso agora Mas Mas Agora vem cá Vem cá Porque agora é o seguinte Agora Elisete A grande homenagem Que você vai receber agora Vai ser Assistir O que você sempre quis Você vai ver agora Os seus filhos Dividirem O palco Com Zezé E Luciano Eles já cantaram Já foram lançados Pro Brasil inteiro E agora mãe Esse momento É só seu Você sonhou tanto Com esse dia Que chegou E o teu sonho Vai se tornar realidade A partir de agora É com muita honra Com muito orgulho Que os meus irmãos Zezé de Camargo e Luciano Com esse coração Com essa alma Com essa humildade Que só eles tem Vão Dividir o palco Com os seus filhos Então Eu vou apresentar Pra mamãe Elisete Os dois filhos De Elisete João Paulo e Kaique Cantando com Zezé de Camargo E Luciano Solta o som Melhor não dizer nada Enquanto pensa No que vai fazer da vida Pode ser que você pegue Um caminho sem saída E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora A chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe Um do outro Vai me dar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escudo da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Se dá um jeito Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor tem em mim A verdade é sua Eu vi você por aí Outra vez Eu vi você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair de mim Eu e você por aí, outra vez Eu e você, nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Da minha vida Da minha vida O sonho está realizado Zezé e Luciano, João Paulo e Kaique Obrigado todo mundo Eita Obrigada Rodrigo, obrigada Obrigada meu Deus, obrigada gente Obrigada toda a produção, obrigada Sabe o que eu queria saber Obrigada Zezé, obrigada Luciano Vocês não estão entendendo Só quem passa Eu tenho certeza Eu tenho certeza que a Dona Helena Deve entender a emoção do seu Francisco O que você sentiu enquanto eles Cantavam com Zezé e com o Luciano? Rodrigo eu sonhei tanto Tanto com esse momento Tanto que eu Passou um filme na tua cabeça? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Um filme com um final feliz né Ai Rodrigo Obrigada, obrigada Rodrigo Pelo amor de Deus, obrigada Só não sei o que eu queria fazer Zezé e Luciano Oi Eu queria aproveitar que vocês estão aqui Eu tenho certeza que a mãe de vocês Está assistindo a gente agora Certeza Você consegue falar com a tua mãe Mandar um recado pra ela Assim como a gente viu O que essa mãe fez pelos filhos de vocês Se não fosse a mãe de vocês Talvez vocês não estariam aqui Claro E eu queria que vocês também fizessem A mãezinha de vocês A Helena Um pouquinho feliz agora Fazendo uma homenagem pra ela Eu queria Lu Começar com você Que você falasse direto pra tua mãe Só tem você e ela Você acredita Rodrigo Eu queria que você falasse com ela agora Mãe Tudo que eu vier a falar pra senhora aqui Eu acho que Vai ser muito pouco Muito pouco diante de tudo Que eu realmente sinto É Muitas vezes quando eu chego na casa da senhora O que eu peço É pra deitar no seu colo Eu gostaria agora Nesse momento Estar deitado no teu colo Vendo as suas rugas E sentindo a senhora Passando a mão Nos meus cabelos Agora que eu tenho mais cabelo ainda Né? Obrigado Pão Elisete Então é isso mãe É agradecer Eu gostaria muito De estar agora no teu colo Olhando pra senhora Amo demais a senhora A senhora sabe disso Obrigado 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 por suas orações Rodrigo Rodrigo Zezé Obrigado Tua vez agora De olhar pra cá Dona Helena tá ali Te vendo Tua mãe tá te vendo E eu queria muito que você mandasse uma Uma mensagem pra tua mãe Tá? Eu não tenho palavras pra falar Pra minha mãe Pra que consiga expressar É... O que a gente tem realmente De sentimento Pelos pais Aquilo que a gente viveu Passando pela gente Não existe palavra No mundo Que possa expressar isso Nós somos muito felizes Contemplados Presenteados Pela sorte Com a nossa carreira Porque... Se Deus não quiser Nada disso acontece Ao lado dessa Realização profissional Que Deus nos deu E que Deixa nossos pais Muito felizes Deus nos deu Uma canção Feita por um gaúcho Chamado Joel Marques Que eu ouvi essa música Quando ainda Eu cantava sozinho Eu ouvi ele um dia Na casa dele E falei Essa música Uma música especial Aí... Eu só queria dizer Um pedacinho pra você Minha mãe Cantando Eu acho que é um dos hinos Do Zezé de Camargo No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Onde estiver Em minhas orações Eu... Eu vou dizer adeus Pedir a Deus Que acompanhe Os passos seus Que acompanhe Que lindo Então agora Eu tenho mais surpresas Pra essa mãe ainda Você empresário Que quer dar uma força Pra essa família Que quer contratar O show do João Paulo Do Caique É só entrar No site da dupla Que tá aparecendo Aqui no vídeo Porque os meninos Já tem Um site E você agora Do Brasil inteiro Pode contratar Os shows de João Paulo E Caíque Pro Brasil inteiro E agora Tem esse presente Que o Zezé de Camargo e o Luciano Estão dando pra vocês Olha o que que tem O que que tem aqui Deixa eu ver Deixa eu ver o que que tem aqui Eita Olha aqui Olha aqui Esse aqui é pra você Aqui ó Zezé de Camargo e o Luciano 25 anos Olha que lindo Aproveitar então Bolsinha pra mãe Olha lá Aqui é a nossa loja virtual Olha que beleza ZCL Shopping Viu gente Tá aqui ó Olha a loja virtual ZCL Shopping Olha ZCL Shopping Vão comprar Entra lá no site Presente pra vocês Tem uma Opa Esse é o seu São 26 anos São 26 músicas CDs aqui nessa caixa É um box Se não tiver aí a produção Um agora pessoalmente Olha gente Posso te fazer um pedido? Pode A gente tá junto todos os dias Se a gente quiser Sim Moramos do lado Somos vizinhos Somos vizinhos A gente trouxe Duas caixas Isso aqui é história musical Zezé de Camargo e o Luciano Só falta um novo Que a gente tá lançando agora Essa semana Posso te roubar esse Claro que pode Você manda pra minha casa A gente mora do mesmo lado Posso entregar isso Amanhã pra você Cadê a outra? A outra eu não sei Essa aqui é pra você Bota aí Pra não ter presente Próximo Mais um presente Pra Dona Helena Os 26 CDs A história De Zezé e Luciano Agora Vai ficar pra sempre Com essa mãe Que já conhecia tudo Vamos fazer uma coisa Muito legal? Pra gente encerrar Com tudo Eu quero ouvir mais uma Com Zezé de Camargo e Luciano Solta o som Venham aqui meninos Vocês vão curtir agora Zezé e Luciano Cantando aqui no palco Ao vivo! Vambora! Se uma estrela cadente você cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer o pedido e te chamar O começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrocer As camunhas do amor, eu e você E as batidas do nosso Deus Se acalmando depois do estazinho Quando o céu se prepara pra nascer Sonho de amor Hoje as noites sabem Onde eu te esperei E não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Mas se você, porque você me amei Sonho de amor A lua sabe que eu me apaixonei A lua sabe que eu me apaixonei Por tudo, tudo, tudo o que aconteceu aqui hoje Foi uma surpresa atrás da outra Foi um dos programas mais emocionantes que a gente já fez E olha, Elisete, que os seus filhos a partir de hoje façam muito sucesso Amém, Rodrigo, amém A senhora é a grande culpada de tudo o que aconteceu aqui hoje com os seus filhos Que Deus abençoe a senhora, que dê saúde, força, garra Para que a senhora continue lutando por esses dois Gente, eu quero agradecer Zezé e Luciano Quero agradecer você de casa Meninos, vocês foram espetaculares mais uma vez Obrigado de coração De coração, um milhão de vezes Vamos cantar mais uma pra gente encerrar? Vamos, então vai Solta o sol aí Quero seu amor agora E não assalto de depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim O quê? Para que nós dois Vamos, assim Quero sua companhia Caminhar na mesma É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Agora, vocês Quero flores de rica Seu sorriso a mim Não me dá As lágrimas de rica Não estarei perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Olhidas No jardim do amor Vocês vai, vai Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas No jardim do amor O nosso 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 amor